E aí turma, aqui é a Pitanga, aqui é a Pitanga que eu trouxe um vídeo pra vocês, então, hoje eu tô aqui com mais um vídeo pra vocês pra ensinar uma coisa muito legal que eu aprendi, assim, é, não precisa de programa nem nada, eu vou ensinar a vocês fazerem isso aqui, ó isso aqui, ó, gente, ó, pra vocês mudarem as palavras do animal de ano, aqui embaixo clica aqui se tu gosta de dalhinho clica aqui pra tu jogar, tia acessa da galera tá, então, vamos aprender, né tem muita gente que não sabe, mas tem pessoas que sabem e pra você fazer isso, você tem que colocar o mouse aqui em cima, né e clicar com o lado direito do mouse, ó vocês clicam em inspecionar elementos inspecionar elementos, ou vai estar inspecionar ou inspecionar elementos no seu computador, tá bom? peraí, aqui vai aparecer essa aba aqui, gente, ó, muito confuso, né, mas aqui, ó, jogar, jogar, ó, tá certo aqui, né, então você clica com o lado direito do mouse, peraí, com o lado direito do mouse peraí, peraí, gente e clica em edit atribute, e tem uns que vai estar edit text então você clica em edit, então você clica em edit atribute, tá bom, daí aqui, você clica, daí apaga, daí você escreve o que você quer, tá bom, tipo, clica aqui pra jogar daí, daí você clica aqui no x, ó, você clica no x, ó, peraí você clica no x e vai estar aqui ó clica aqui pra jogar e aqui, peraí, vou fazer aqui embaixo eu vou fazer igual o outro aqui, ó, edit text vai estar aí, tá bom? daí você apaga peraí acho que eu escrevi tudo errado ó, não, não escrevi aqui, daí vai aparecer opa aqui, daí você pode fazer com todas as palavras mas eu acho que do AnimalDia não dá, peraí, deixa eu ver peraí tomara que dê, peraí, deixa eu testar não, não dá e nem no National Geographic acho que é isso acho que vai dar, não sei, peraí mas vai dar com todas as palavras que vocês possam clicar é, não dá também foi isso, turma espero que vocês tenham gostado do vídeo deixe seu like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito eu fiz esse vídeo porque tem pessoas que não sabem tem pessoas que sabem eu vim compartilhar isso aí com vocês, tá bom? deixe seu like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito um beijo e fui! tchau tchau